Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para importar o extrato do Nubank. O Nubank, quando você entrar lá no aplicativo, você vai pedir para mandar para o seu e-mail o extrato bancário em CSV ou Excel. Dá para importar também do site. E aí você vai ver que ele vai te mandar esse arquivo feio aqui. O arquivo que o CSV que o Nubank gera, ele é um arquivo separado por vírgula que vem desse formato aqui. Ele não é muito legal. Então o que você vai fazer a primeira coisa quando você pegar esse arquivo? Você vai vir aqui na coluna A, vai vir aqui em texto para colunas, vai colocar delimitado, avançar e separar ele por vírgula. Que aí ele já vai vir aqui separadinho, concluir e ele vai criar daí as colunas do extrato. O extrato do Nubank tem quatro colunas quando você importa ele. E o valor, ele vem também como, a separação vem como ponto e não decimal. Isso também causa um certo transtorno. Então como você vai fazer? Você vai vir aqui, selecionar o extrato que você quer. Ctrl C. Depois de ter separado as colunas, vem aqui na planilha, expande todo mundo. Mesmo esqueminha. Vem aqui, salvar, valor. Pronto. Na planilha, ela já vai ter aqui uma forma de transformar o ponto em vírgula para fazer o cálculo. E ele também já transforma aqui o campo de descrição. Ele vem com campo, se você olhar aqui, ele vem com um arquivo gigante. Aqui já tem na planilha uma forma resumida de analisar esse resultado. Então, fez isso, aí o trabalho é o mesmo dos outros extratos. Você vai entrar aqui e vai falar, quem que é esse cara? Ah, esse cara aqui é combustível. Esse cara aqui, TR Macedo, é, sei lá, foi uma receita que eu tive de serviços. Esse cara é uma receita de vendas. Esse cara, é, edificações, elétrica, e assim vai. Você vai classificar aqui suas despesas para que você possa ter o seu extrato classificado. Legal? E mesma coisa. Não vai usar mais? Vem aqui, não usa o Nubank, ocultar e limpa essa planilha da sua área de trabalho. Legal? Voltando. Sempre que você for fazer esse extrato, todo mês você vai pegar o extrato novo e vai copiar aqui embaixo. E todo mês você vai tendo todos os seus lançamentos por dia, bonitinho, atualizados aqui na planilha. Certo? Então, até o próximo vídeo.